Eu tenho um hino que me apraz cantar Desde que eu achei perdão De Cristo amigo e salvador sem pé Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão A Jesus eu louvarei Desde que eu achei perdão Ao meu bom Jesus exaltarei Eu tenho a Cristo que me satisfaz Desde que eu achei perdão Cumprindo o Seu querer eu tenho paz Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão A Jesus eu louvarei Desde que eu achei perdão Ao meu bom Jesus exaltarei Eu tenho uma alegria que é sem fim Eu tenho uma alegria que é sem fim Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão Ao meu bom Jesus exaltarei Eu tenho um bom Jesus exaltarei Eu tenho lá no céu um lindo lar Desde que eu achei perdão No qual eternamente vou morar Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão A Jesus eu louvarei Desde que eu achei perdão Ao meu bom Jesus exaltarei